Os personagens de Angry Birds estão de volta, tudo isso graças a tendência I'm the Biggest Bird. I'm the Biggest Bird é um rap que foi publicado na plataforma de áudio SoundCloud em 27 de novembro de 2022, pelo músico Sand Mercator. Essa música usa como capa uma ave gigante pré-histórica, chamada Moa. A ave faz referência ao refrão I'm the Biggest Bird, que se traduz como Eu Sou o Maior Pássaro. Quem espalhou a música foi o usuário do TikTok, HappyProudCitizen, que em 2 de dezembro de 2022, gravou a tela do SoundCloud reproduzindo a música I'm the Biggest Bird. A música de rap virou tendência no final de 2022, já que seu refrão fala de aves, por que não colocar os pássaros de Angry Birds ao som da música? A maioria dos memes com a música se concentram em principalmente aves de acima do peso, mas começaram a usar a música em coisas aleatórias, como por exemplo num cara comendo com uma máscara de bico, e também em jogadores Big Birds. Um dos personagens mais usados nesse formato de meme é o obeso pássaro vermelho, da série de filmes Angry Birds, e a música consegue combinar perfeitamente com ele. Um outro personagem da franquia que foi vinculado foi a águia, sendo um dos memes mais visualizados ao som de I'm the Biggest Bird. É surpreendente ver o poder da internet. Antes era difícil conseguir ouvintes para sua música no SoundCloud, e agora com o sucesso da música nos memes, ela já conta com mais de um milhão de reproduções, o que lhe rendeu até um videoclipe oficial no YouTube. Oh no! I'm the Biggest Bird, I'm the Biggest Bird. Não é de hoje que os pássaros estão presentes nos memes, e ao chegar uma música extremamente cativante e divertida, que faz referência a pássaros gigantes, trouxe literalmente uma tonelada de aves da cultura pop. Oh no! Oh no! I'm the Biggest Bird, I'm the Biggest Bird. I'm the Biggest Bird!